Salve, salve rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Zim Jinbe Fit Annie Cara, quando tem One Piece e Rodrigo Zim Não tem como dar errado, ainda mais um personagem tão brabo Que é o Jinbe, tá ligado? Enfim, simbora, play Expectativas altíssimas nessa música, mano Com certeza vai ser uma letra insana do Rodrigo, véi Isso é referência Nossa, referência azada, tá? Meu rei dos piratas Nossa, referência pura, mano Cara, é referência azada pura, mano Eu vou te salvar, me sendo proibido Não importa a raça, o sangue é vermelho, meu sangue estará contigo Nossa Quando você chorar, pensa nos seus amigos Atrás eu te mostro as ordens do meu capitão, cruz o infinito Das profundezas eu vi dois extremos, perdoe os humanos Ou vá pra batalha, hoje experiente Vejo que fui tolo, achei que seria simples, cochei das amarras Sabe que a escravidão marca meu povo Pela liberdade, na dor até no fogo Foi na liberdade que eu vi um garoto com o copo Boberno, sendo um sol pra todos Sendo um sol pra todos, tá ligado? Vem, vem, vem Vem do distrito, não toca na guerra Tubarão, ensina que o mar aqui em Prada Percebe a água, valores e o povo no céu A coragem, a corrente se escapa Só meu navio, meu próprio chumoneiro Só poesia nas horas mais vagas E sei como dói toda essa opressão Cavaleiro do mar, meu título me espalha Hum, olha lá Vem, 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 vem E o tempo não volta, agradeço a estrada Já sou peixe velho, sugue a cachoeira Tritão com força de um dragão, não tem vaga Nossa, sugue a cachoeira Nossa, sugue a cachoeira Nossa, sugue a cachoeira Cara, ozinho é muito diferenciado Papo reto, mano Quem te salva? Eu vou te salvar, mesmo sendo proibido Não importa a raça, o sangue é vermelho E o meu sangue estará contigo Quando você chorar Pense nos seus amigos Atrás do timão Só peço a ordem Do meu capitão Cruza o infinito Nossa senhora, mano Cara, teve várias referências Eu não tô me lembrando a qual Fit que é, tá ligado? Deixa eu... Inclusive eu vou pesquisar aqui, mano Vou ter... Pera aí É do Quarteto Monstro, né? Eu acho que é sim Mas enfim Zin Que obra de arte, tá ligado? Letra pesadíssima Como eu disse, Manu Jinbe Ele tem uma história muito pesada Tá ligado? É muito mais profundo Do que só realmente um anime Assim, tá ligado? E... Como sempre Um trabalho impecável do Zin Tá ligado? Colocando várias metáforas dicas Porra Beat absurdo Letra impecável Tá ligado? Tipo... Mas um som incrível do Zin Tá ligado? Do selo erra nunca, né, velho? Porque, mano Esse cara literalmente Ele não errou Nenhuma música que eu escutei dele Dele, mano Sempre foi uma pedrada Tipo assim, ó Insana Tá ligado? Em questão de letra, de flow De métrica, de tudo Tá ligado? No Zin realmente, mano Eu acho esse cara Absurdo demais Mas enfim Vamos aqui pra ficha técnica Voz, letra, beat, mix e master Por Zin Voice e backing vocals Por Annie Ilustração por Luan Edição e motion Por Sky Editor e Andy Oficial Meus parabéns pra todos vocês Que pedrada Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros rap E vídeos pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são bravos Até o próximo vídeo E falou Tchau 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 Tchau